Então, soube aí que você tem uma irmã clone do mal, é isso mesmo? Exatamente, minha irmã clone do mal é maligna demais para ficar viva Ah, é aquela ali? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, já entendi, já entendi Sua missão é me ajudar A eliminá-la Bom, vamos lá então, né? Temos que tentar pegá-la Olha ali o clone do mal Ih, ela tá devastando tudo, vamos lá pegar ela, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora, bora, ela tá aqui perto, nossa Eita ela Eu tenho que parar ela de algum jeito, vamos lá, vamos lá, vamos lá Chega, dá pra ficar parada Bora, vamos mostrar que a gente é maior que ela aqui, ó Ficar em modo biped Bora, vamos chegar, ela tá aqui, ela tá aqui Eita, nossa Tá vindo? Tá vindo É agora Nossa, ela me mordeu já Ah, socorro Me dá uma ajuda, me dá um help aí, me dá um help aí Vai ficar só olhando Socorro, preciso ajuda, velho Olha isso, ela é muito forte Pelo menos ela tá se ferindo bastante já Três dias depois Ela já tá bem machucada agora, eu acho que eu vou conseguir acabar com ela Aí, acabei Pronto Consegui eliminá-la Vocês tá bem? Só ficou parada aí mesmo olhando Muito obrigada pela ajuda Tá bom então, vamos lá Nossa, eu fiquei muito ferido ainda Na verdade Nem tanto ali, ó Você pode ver que eu tô machucadinho ali na minha vela Mas tá bem, tá tudo tranquilo, não se preocupe Tá louco, deixou tudo pra mim Enfim, vamos sair daqui Vamos pra outro lugar agora Este local aqui Como a gente pode ver Tem indominus rex clones E também tem bastante carnívoro Eu acho melhor eu dar uma Ok Toma, isso Vai pra lá Sempre tem esses mosquitinhos pra incomodar Falando mosquitinho, ali embaixo, ó Tem um grandão Esse aí eu vou atacar também Porque como é carnívoro Né Ele vai querer atacar a gente em qualquer momento, ó Já ia tentar me pegar Deixa eu empurrar ele pra... É, não deu Eu ia empurrar ele pra água Será que você sabe nadar? Não descobri, né Não sei se tu sabe Vamos lá Uma nadadinha Tem que cuidar, claro, as piranhas E também outros peixes gigantes Répteis aquáticos E falando nisso Olha só o que eu estou enxergando Tem um primo meu aqui, ó Um parente distante E aí, primo, beleza? Tô aqui com uma indominus Eu tô só mostrando aqui o teintorio pra ela Fica tranquilo Bem-vindos Ao Jurassic Park Nossa, primo Ô, primo, cuidado ali atrás de ti, ó Atrás de ti, primo Tem um jacaré gigante, véi Gigantesco Não tá nem vendo Ih, viu agora Vai pra cima, primo Preciso de ajuda? Ô, não É teu amigo? Ô, não Não é, não Ô, não é, não Ih, tá preparando o bote Acho que eu vou ajudar ele Não sei se ele vai dar conta E aí, o que a gente faz? Deixa pro primo Ou o vaso? Ó, foi pra cima Ó, tá indo Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Tá mordendo Tá sendo mordido Vou te ajudar, primo Não se preocupa Tô chegando Tô chegando Ah, vai pra lá Me viu chegando agora E tá fugindo, né Volta aqui Eu também sou semi-aquático Toma Aí, eliminei ele, primo Fica tranquilo Agora seu território tá de boa E eu achando que era amigo ainda por cima, né Mas tentou atacá-lo Não é amigo Amigo não fazia isso É verdade Bom, vamos sair daqui agora Vamos por aqui, ó Talvez a gente consiga encontrar alguma outra coisa Até a sua família perdida O que você acha? Tinha ali o seu clone irmã do mal Mas pelo menos ela já foi derrotada Muito bom Ó, o supremo tá nadando ali tranquilo Tem um velhinho aqui embaixo Na verdade é um... Vitarraptor Mas tudo é boa Vamos sair pra cá Vamos afastar o máximo possível dessa área mesmo Vamos por aqui Opa, Dodô Opa, Dodô Vocês sabem que é o perigo aqui Desta floresta Deste mundo selvagem Então a gente vai desviar pra cá Calma aí, Dodô A gente só tá passeando Não queremos problemas Vamos por aqui, ó Acho que dá pra passar aqui Isso eu não engordei muito Eu vou entrar lá, né E aí, tá vendo o endógenos? Tá vendo Relaxa, endógenos Vamos chegar aqui Tá lei Ih, rapá Ih, rapá Comida é mais Isso que dá a comer, ó Tá lei aqui Não dá pra passar, desculpa Vou fazer a volta Ih, consegui, consegui Nossa, eu achei que fica preso ali Pra sempre Mas não, consegui escapar Vamos por aqui E tô derrubando alguma coisa Árvore e tudo mais Com licença, árvore Com licença Derrubando tudo que vem pelo caminho Capaz, galera Não pode desmatar Certamente que sim O que? Peraí, tem castor aqui, véi Olha o quanto castor Opa, tô sendo atacado por alguma coisa Ih, spack, você fala Olha esses spack, véi Olha esses spack Esses spack corajosos Caraca, não temem nada Tá, vou sair pro lado aqui Até porque, tipo Esse local tem umas ruínas esquisitas Não acredito que a sua família Deve estar por aqui Vou passear aqui pro lado Só toda numa passeada Com licença Já vamos sair Você vê que eu acho que é melhor ir pra lá Aqui no meio dessa floresta Pode ter algum perigo muito maior Que, tipo, um Indominus Vamos pra cá, então Aí, vamos correr Bora Beleza, eu andei um pouquinho aqui, ó E já dei de cara com esse paredão Não tem como a gente passar Pelo menos não se seguir o rio, né Porque não tem como atravessar a parede Então eu vou fazer o seguinte A gente pode ir por aqui Que eu acho que é o único local que tem Porque ali atrás, ó Pelo que parece, acaba já Então Vamos seguir por aqui mesmo Bora Deixa eu dar uma olhada ali Tá, tem alguns Stegosaurus A Indominus tá me seguindo ainda Fica tranquilo, Indominus Pode falar comigo E aí, Stegosaurus Só tô de passagem Hoje eu tô bem pacífico, né, pessoal Tô bem pacífico Acabei de sair de uma luta Contra a Indominus vilã A clone do mal E agora Tô aqui Passeando de boa Não quero muitos problemas Ó, aqui tem um Carnotauro Mas como é o território dele Vou deixar ele Aqui de boa, né Não tem como... Ih, rapaz, eu acho que eu taquei ele Sem querer Não Caraca, vocês ouviram isso? Acro Tem um Acro ali Deixa eu só passar aqui no cantinho Olha só ali, ó Ele tá atacando Mas eu não quero Atacar ele Não tem porquê Ali na frente Tem mais um Spinosauro Esse aí não é meu primo Não é parente Esse aí é do mal mesmo Olha ali, ó Tá atacando tudo, véi Deixa eu passar do lado Com licencinha Hi, hi, hi Obrigado Finalmente consegui sair da floresta Finalmente Deixa eu ver se eu acho algo por aqui Nada também Tipo Nada muito interessante no caso Olha, só tem uma manada ali de Eutriceratops Cês viram ali do lado, ó Ah, não vamos atacar também A gente não tá com tanta fome assim E Domino, cê tá com fome? Certamente que... É, imaginei que não estivesse Vou atravessar aqui a laje do Jurassic Park, né Como sempre Isso aí, ó Isso aí Chegamos ali Bora, se não quiser Vim também, Domino Vai ficar... Ih, ela tá sendo atacada, véi Cês viram? Olha ali, olha ali Calma Tô chegando É o Mosasauro? Pai que é o Mosasauro mesmo? Ali, ó Eita, tá atacando ainda, Domino Calma aí, com licença Vai pra lá, bicho Vai pra lá Ih, rapaz Tá mordendo, véi Tá mordendo Calma, já vou te ajudar Já vou te ajudar Nossa, tá atacando Nossa, tá chegando todo mundo agora Ih, rapaz, vamos sair daqui Sai daqui Sai da frente Ah, vamos sair, galera É melhor, sério Na água é difícil combatê-los Até porque eles são mesmo Animais aquáticos Então eles têm muito mais vantagem Que a gente Que é semi E até, tipo Tem uns que nem são, tipo, Indominus Enfim, vamos esperar lá passar Eita, começou a chover A chuva é perigosa Uma hora depois Tem alguns peixes que estão tentando me pegar Aqui Eita Nossa Olha só Vem na minha, então Quer vir, então? Vem, Megalodon Toma Eu que vou ter pescar aqui Ó, mais um vindo Toma Toma Aí, ó Quer vir também? Então vem Peixinho aqui pro almoço vai ser delicioso Pronto Tá, beleza Alguém mais? Acredito que não Vou voltar aqui Peraí, peraí, peraí Aí, ó Beleza Voltei Tá chovendo? Ih, olha só Para de chover Perfeito Muito bom Vamos atravessar aqui agora Já estamos chegando Ih, já Já tem ali uma boa Uma boa noção De como é que vai ser, né? Já tá cheio de carnívor Atacando um ao outro Tem ali um cerato Perseguindo um galho E tem um carno Perseguindo o cerato Nossa, olha só Vou chegar aqui também já Dando oi pra todo mundo E aí, galerinha Beleza? Tranquilinho? Aí, ó Mostramos o que é que manda Cadê a Indominus? O dia que ela foi Ela tava atrás de mim Vé, nadando Cadê ela? Sumiu Não creio A gente perdeu ela? Será que ela foi sugada? Tipo Achei que chegou um dinossauro gigantesco Um Dinossauro não, né? No caso, um réptil marinho Ele levou a Indominus? Ih, rapaz Ela tava nadando Atrás de mim, véi Eita E agora? O que a gente faz agora, véi? Desapareceu ela Não Perdi a Indominus Foi levada por um réptil marinho Não acredito Olha aqui Mais um mosquitinho Incomodando Sai daqui, véi Bom Vou começar A minha jornada aqui Infelizmente sem ela Já que Ela acabou sendo pega ali Por um réptil marinho Acredito eu Porque ela não vem, véi Ela desapareceu mesmo Ela tava atrás de mim Nossa Triste, galera Triste Na moral Bom E aqui tem um sucumimo já O que eu posso fazer? Acho que eu vou dormir por ali mesmo Mas bom Pessoal Vai ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Se divertido Infelizmente a gente não conseguiu encontrar A família da Indominus Até porque a gente perdeu A própria Indominus Acho que ela foi pega Pelo septens marinhos mesmo Mas bom Então é isso Valeu Muito obrigado a todos Até mais E Tchau Fui Tchau